Doutor Paulo, a gente está vendo aí desde, durante todo o final de semana, essa lambança de data para começar, data para não começar, documento que vai para o STF e depois alguns pesquisadores falam isso aí não condiz com o que a gente pensa. Enfim, como o senhor disse, é uma briga política grave. Por outro lado, ontem o STF deu 48 horas para o governo dizer que dia começa essa vacinação. Assim, a minha pergunta é o seguinte, se ainda não foi aprovada, se ainda estamos em estudos, como é que alguém pode dar uma data de início de vacinação? Que briga é essa? Bom, eu vou tentar explicar o seguinte, o corona sabe fazer, sabe certinho o que ele tem que fazer. O vírus está dando de goleada na gente, porque ele sabe que ele tem que se ligar numa proteína, que é a enzima conversor de enxotensina, ele tem que ativar uma protease para entrar na célula e ele sabe que ele tem que se multiplicar mesmo as custas da saúde e dos pedidos. São regras simples, é quase nada, mas ele sabe tudo desse quase nada. Já os nossos governantes sabem nada de quase tudo. Então, isso transforma a gente numa... é muito desproporcional à organização do vírus em relação à do nosso país, por exemplo. E essa ignorância institucional, às vezes tem ignorâncias também ardilosas, mas tem uma ignorância legítima, é que faz um ministro do Supremo exigir que se destina o início de um projeto de vacinação quando ele não existe, nem poderia ter. Porque a vacinação, ela depende primeiro de ter a vacina, que ainda não tem nenhuma no Brasil. Existem acordos. Existe uma que está sendo produzida em território nacional, que é a da Sinovac. Ao mesmo tempo, você, dependendo da vacina, se a gente adotar algumas vacinas, essas que são mais custosas de fazer armazenamento e distribuição, não existe essa estrutura ainda no Brasil. Você não tem nem seringa. E isso poderia ter sido colocado antes se você tivesse um planejamento desde o início. Quer dizer, se houvesse um projeto de médio e longo prazo. O que aconteceu é que o Brasil retardou esse planejamento. Por exemplo, existe um sócio internacional de vacinas, que é o COVAX, que o Brasil adotou a cota mínima. Então, nós nunca entramos com força nessa política de produção de vacinas e prever uma vacinação em massa para 2021. Agora, nós estamos correndo atrás. Então, não adianta o Supremo exigir em 48 horas, porque qualquer coisa que o Ministério da Saúde colocar lá, não vai ser possível ser implementada. Então, ele só atrapalha um pouco. E eu esperaria que a gente tivesse um pouco mais de entendimento, mas eu estou achando que esse arquivo está em falta ou não mocharifado da política nacional, especialmente na área da saúde. É, porque vai causando também uma ansiedade na gente, né? A gente vai ali tentando contar com uma coisa que ainda não existe. Por outro lado, o governo de estado de São Paulo fala nós vamos vacinar independente do Ministério da Saúde ou não. Então, assim, são sinais errados para uma doença que está avançando, principalmente em São Paulo, e que as pessoas, talvez, ah, vai sair a vacina, então vamos liberar geral. Quer dizer, está tudo errado, né? Está, está como eu disse. A gente tem um nível de desconhecimento e de falta, digamos, de uma seriedade, poderia dizer até que tem seriedade nisso. Não que não existam pessoas sérias envolvidas nisso. Por exemplo, o pessoal do Butantan é seríssimo. Só que, como é que vai ser, se existe na lei que você tem que, as vacinas têm que ser colocadas antes e ser validadas na Anvisa? Por que que, a gente tem ideia, o resultado da fase dos estudos clínicos supostamente vão ser entregues no dia 15, amanhã, à Anvisa, para que ela veja a taxa que vai se medir a produção de anticorpos, efeitos colaterais e assim por diante. Sem isso, o que tem nesse estudo? Acho que, eu não sei, e talvez os pesquisadores lá saibam, mas, quando você coloca prazos em uma coisa que depende da ciência, você atropela o tempo da ciência. Você coloca a ciência para trabalhar, não pelo que é correto, mas pelo que é necessário para uma determinada facção. Então, o que o governo fez hoje, até o momento, no governo federal, ele providenciou a distribuição de kits, de drogas para tratamento precoce, né, que, sabidamente, não tem nenhuma comprovação de eficiência. Então, ele conseguiu distribuir isso a um custo razoavelmente grande. Ao mesmo tempo, os testes que deveriam ser utilizados para você determinar a expansão e fazer busca ativa dos casos, continuam retidos em Santos, dentro de um container, sem que se ocorra uma liberação. Então, essa falta de organização entre estados e agentes federais, e dentro da agência federal, grupos de, digamos, de redes sociais, determinando um tipo de terapêutico, enquanto que a ciência está guardada dentro do container, mostra que não existe planejamento algum, ao contrário do vírus, que sabe muito bem o que fazer. Por isso, e isso dentro de um cenário onde a pandemia está voltando, infelizmente está voltando. Já se cogita aumentar o número de leitos, mais 2 mil leitos aqui na cidade de São Paulo. Há cidades no Brasil onde se espera dois ou três dias para você entrar, ter acesso à UTI, o que é praticamente uma sentença de morte. Então, há um total, e a população sente isso, sente que ela está à mercê de um agente invisível, e ações de governo que são descoordenadas.